A atividade física é sinônimo de saúde e disposição. A prática deve ser supervisionada por um profissional da área, para evitar as lesões. Primeiro, procurar um médico, um cardiologista, porque ele vai fazer toda a bateria de exames e dizer se você está apto ao exercício físico. A partir daí, o profissional da educação física vai sim fazer anamnese, vai fazer avaliação física, perimetria, composição corporal, postural, para aplicar, prescrever o exercício correto para que ele dê início aos exercícios físicos. A constância e a dedicação resultam em diversos benefícios para a saúde. Um deles, a autoestima. Cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua dosagem. Como a medicação que o médico prescreve, o profissional da educação física vai prescrever a dosagem correta do exercício físico, para justamente ele não ultrapasse esses limites. Com a era digital e as redes sociais, a busca constante pelo corpo perfeito tem levado muitas pessoas a entrarem em uma verdadeira competição consigo mesmas, rompendo os limites da autoaceitação. Então vamos dizer que você tem um garoto que não atende a forma física do homem forte, esbelto, tipo o herói grego. Então aí o que ele faz? Ele vai buscar se adaptar a esse perfil da sociedade para ele se sentir valorizado, para as garotas e garotos olharem para ele, para ele ser considerado uma pessoa diferenciada e mais bonita mesmo. E a rede social está ali, te mostrando todo dia determinadas alimentações, determinados corpos físicos, aquele abdômen tanquinho, aquela perna que o músculo salta ali na região do joelho. A vigorexia acomete mais os homens. O transtorno faz com que os pacientes tenham uma distorção da imagem. É uma tendência à hipertrofia muscular, para que você aumente mesmo a densidade dos seus músculos e modifique a sua estética corporal. Então, por exemplo, em geral são homens fortes, já com a musculatura desenvolvida, mas que se percebem e se veem como fracos, magrinhos, sem força. Além da distorção da imagem, a vigorexia também traz prejuízos para a saúde do paciente. Por isso, é fundamental buscar ajuda de uma equipe multidisciplinar para iniciar o tratamento. Vai precisar fazer parte disso um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, um preparador físico, um professor de educação física, porque a condição do vigorexico não é parar de fazer atividade física, não é isso, porque a atividade física faz bem à saúde.